E minha casa caiu, meu chão desmoronou Trancaram os cadeados, minha lili, os bico levou sal Mas dinas fuziu do alto do castelo do horror Eu atraquei num barraco de cabeça abaixo Licença senhor, os menor, tudo colou pra perto Revoltado que o sistema criou Foi passando os primeiros dias, fui me acostumando com toda opressão É sem dó, aqui determo o veneno, tá tudo na mão dos monitor O relógio anda em câmera lenta, o tempo não passa Só reflexão na minha mente, eu volto no passado E lembro das missões que falham E dos conselhos da minha coroa, se eu escutasse Não tava aqui não e o ódio me corrompe por dentro E de pouco e pouco já me dominou A bomba tá prece explodir, a fundação virar Clima de tensão, toma conta e a qualquer momento Pode começar a cena de terror Só os dias de visita que confortam o meu coração Eu lamento, minha coroa merecedora de todo o meu amor Eu prometo que quando eu sair, eu vou progredir E fica firmão e o tormento de quando o sinal toca E as lágrimas, olha as trancas, fechou Mão saudade dos parça e das mina e da minha família E do mundão lá fora Um dia vem, outro dia vai Mas tanto faz, os dias são iguais Eu vejo a muralha lá fora O sol nascer quadrado e o dia raiar Mente vazia, oficina do cão Escola do crime, de fazer ladrão Não vejo hora de ir embora Eu sei que um dia a Lili vai cantar E minha casa caiu Meu chão desmoronou Trancaram os cadeados Minha Lili, os bicos levou São mais de dez fuzil Do alto do castelo do horror Eu atraquei num barraco de cabeça abaixo Licença sem os menor Tudo colou pra perto Revoltado que o sistema criou Foi passando os primeiros dias Fui me acostumando com toda opressão É sem dó, aqui dentro é mó veneno Tá tudo na mão dos monitor O relógio anda em câmera lenta O tempo não passa, só reflexão na minha mente Eu volto no passado E lembro das missão que falhou E dos conselhos da minha coroa Se eu escutasse, não tava aqui não E o ódio me corrompe por dentro E de pouco em pouco já me dominou A bomba tá prestes, explodir A fundação virar Clima de tensão, toma conta E a qualquer momento Pode começar a cena de terror Só os dias de visita Que conforta o meu coração Eu lamento Minha coroa Merecedora de todo o meu amor Eu prometo que quando eu sair Eu vou progredir E fica firmão E o tormento de quando o sinal toca E as lágrimas, olha as trancas Fechou Mão saudade dos parces E das meninas E da minha família E do mundão lá fora Um dia vem Outro dia vai Mas tanto faz Os dias são iguais Mas eu vejo a muralha lá fora O sol nascer quadrado E o dia raiar Mente vazio Oficina do cão Escola do crime De fazer ladrão Não vejo hora de ir embora Eu sei que um dia A Lili vai cantar Vários que saem Voltam em seguida Mas revoltado Bolado com a vida E aí, neguinho Favela do original 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 Obrigado.